Se você olhar para uma carreira universitária, é uma espécie de uma poupança, né? Você gasta um tempo agora para nada, né? Fica um ano para nada, dois anos para nada, três anos para nada, quatro anos para nada, cinco anos agora... Então você vê, parece que é uma poupança que você tem que depositar o seu tempo, o seu esforço para estudar, eletromag, física, essas coisas todas, né? Para nada. E aí você vai colocando nessa poupança, ou seja, para nada vírgula, entre aspas, né? Se estender a piada, né? Você coloca para nada naquele momento. Passa-se cinco anos, aí você vai poder resgatar como uma previdência privada, né? Você consegue resgatar depois de cinco anos. Então, voltando novamente para aquele ponto que a gente não quer só levar a informação para esses caras, mas a gente quer instigar eles a fazer eles a procura pela USP, pela Fulvestre, eu acho que esse é um outro ponto também.